Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda hoje, 28 de julho, domingo. Veja só o que preparamos para você. Brasil exporta recorde histórico de 47 milhões de sacas de café. A inteligência artificial a favor do agro. Tecnologia monitora a saúde e qualidade do rebanho. Atenção consumidor, verduras e legumes caíram de preço. Que tal um self-service de morango ao ar livre? Colher e comer a frutinha na mesma hora. Uma lavoura aperta ao público. E tem uma receita de galinhada deliciosa, acompanhada de muita moda sertaneja. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Olha só, a tecnologia chegou no campo para valer e agora a inteligência artificial é usada não só para rastrear os animais, mas até para checar a saúde do rebanho. Acompanhe na reportagem de Larissa Dourado. Os animais podem ter acesso a três áreas dessa propriedade rural em Goiânia. O espaço é grande para cuidar do gado de forma manual, apenas com o serviço dos colaboradores da fazenda leva tempo e tem um custo muito maior. Para melhorar o acompanhamento e evitar problemas sanitários, o pecuarista Victor Ribeiro contratou um serviço de rastreio para as vacas. Ele acontece por meio desses colares, com GPS. Tudo veio de uma empresa do sul do país que oferece o serviço desenvolvido com a inteligência artificial, que passa todos os dados para o pecuarista na palma das mãos. O que acontece aqui? Eu tenho 24 horas cada animal sendo monitorado. Com um funcionário aqui eu não teria condições de fazer isso. Então isso otimizou muito o meu custo aqui, porque eu consegui dedicar o meu colaborador a trabalho de manutenção da fazenda, a outras atividades que não estão aqui correndo o gado todo dia para conferir se os animais estão aqui, para conferir se eles estão bem. Eu consigo ter uma otimização na empregação da mão de obra. O custo de cada colar é de R$ 10,00 por animal ao mês. Aqui neste pasto tem 80 vacas. 30 são da raça Nelore. Destas, 23 já receberam os colares de monitoramento. Como elas são doadoras, tem o maior preço de mercado. Só uma delas vale R$ 140 mil. Por isso é importante manter o cuidado com a saúde desses animais. As outras 50 vacas são mistas e usadas como receptoras. Com o monitoramento já foi possível prevenir doenças e problemas que poderiam causar prejuízo para o pecuarista. Por exemplo, citar um exemplo para vocês. Teve um animal, uma doadora de alto valor genético, ela teve redução na movimentação dela, na diária, uma redução de 60%. E esse programa nos gerou um alerta e nós viemos verificar o que estava acontecendo. Ao chegar aqui, nós observamos que ela estava com um problema podológico. Ela tinha um problema na mão. Então, esse sistema é importante que ajuda no monitoramento da saúde do animal. Agora, a intenção do Victor é ampliar o programa de monitoramento dos animais com foco na saúde. Além do rastreamento, como já é feito. E também diminuir o custo para quem trabalha com gado comercial, para que possa ter acesso à mesma tecnologia. A gente tem já um projeto em desenvolvimento, onde a gente mescla os colares com brincos. Por quê? Porque o brinco vai trazer a identificação do animal desde bezerrinho. Esse brinco vai registrar a movimentação desse animal para a gente poder trabalhar a saúde dele. Ele vai se comunicar por um protocolo de pequena distância com os colares dos animais que já estão agrupados. Por exemplo, numa situação como essa, um brinco, ele comunicaria com o colar. E o colar serviria como um roteador para enviar essa informação para a antena que fica estrategicamente posicionada na propriedade. Por isso, pesquisadores e alunos do Instituto de Informática e do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás irão atuar no novo projeto. A gente está falando de um gado de elite, que é um gado caro. Então, com esse sistema, com esse monitoramento, ele simplesmente mostra a quantidade de passos e por onde ele está andando. Então, a gente pretende, com o uso da inteligência artificial, a gente conseguir coletar o comportamento de quanto que esse animal anda. E já tem estudos mostrando que quando o animal começa a andar menos, ele tem algum problema de saúde. Então, a ideia é que essa solução consiga prever antes que o animal tenha, de fato, um problema mais grave. Francisco Eduardo é estudante de veterinária e também irá compor parte da equipe. É uma questão revolucionária, né? Vai mudar bastante coisa aí. A gente tem esse perspectivo que vai ajudar muito o pecuarista, no geral, e que promete aumentar muito a produtividade. A ideia central é concentrar as informações dos brincos colocados nas vacas receptoras no colar instalado nas vacas doadoras. Assim, tudo será transmitido para a antena na fazenda, que chega ao sistema em tempo real. É uso consciente da inteligência artificial e tecnologia no campo. Aliados que prometem diminuir custo e melhorar a produção do gado. É tecnologia, caminho sem volta. E agora a notícia é boa para o consumidor. Verduras e legumes estão mais baratos na feira e no supermercado. A notícia não é tão boa para o produtor, né, que está recebendo menos. O clima mais estável seria o responsável por essa redução. A Natália Mendonça tem os detalhes. Na SEASA, os preços estão lá embaixo. A estabilidade climática propicia toda essa situação. Então, maior produção, maior oferta, isso significa queda de preço. Então, aí, a perspectiva daqui para frente, até esses próximos meses, é preços em baixo. Já está em uma zona de alerta para o produtor, porque quando o preço cai muito, é muito ruim para o produtor, porque cai a questão da margem dele. O quilo do repolho está saindo a R$ 1,00. O do giló, a R$ 2,35. O pepino comum sai a R$ 2,27 o quilo. O do quiabo sai por R$ 5,00. Já a cenoura, a R$ 1,90. E o tomate, que não falta na mesa do brasileiro, está saindo a R$ 1,81 o quilo. O tomate, então, chegou a R$ 200,00 a uma caixa, hoje está com R$ 50,00. Que, para o produtor, é horrível esse preço. Já está em preço de custo. Um produto que tem chamado a atenção pelo preço nas alturas é a banana maçã, que na SEASA sai por R$ 10,00 o quilo. Enquanto a banana prata sai hoje por R$ 4,00 o quilo. A banana maçã, ela está em baixa oferta, queda de produção. A banana que está tendo aí no mercado está vindo de outras regiões do país. E a produção do estado caiu consideravelmente. Vocês viram aí como é que estão os preços lá na SEASA. Quem é que compra lá? São pessoas que têm restaurantes, por exemplo, os próprios feirantes, pessoas que vão comprar as caixas, ou seja, volume maior. Agora a gente está aqui numa feira para saber como é que estão os preços para o consumidor final. E a gente continua falando de banana. Dona Vera, a senhora estava me dizendo aqui que a banana prata tem um preço e a maçã é outra. A maçã está mais cara. A maçã está. A maçã está R$ 150,00 a caixa, a primeira. E a segundinha, que é a menor, R$ 90,00. Aqui para o consumidor final, que é a dona de casa que vem comprar. A senhora está vendendo a banana maçã por quanto? R$ 10,00 a 12,00, no caso ontem era R$ 12,00, hoje é R$ 10,00, porque são os finais da feira. E a prata ontem era R$ 10,00, hoje é R$ 7,00. Compensa mais a prata? Compensa. A prata está mais em condições de comprar e para vender também. Na feira, os preços estão bem parecidos com o da Ceasa. O quilo da cenoura está custando R$ 2,00, R$ 7,99 o quiabo. O quilo do repolho e do pepino, R$ 1,99. O Cícero aproveitou o desconto dessa banca, que estava vendendo o quilo de alguns produtos a R$ 3,00. Os preços estão resuáveis, né? Está a R$ 3,00, o preço até mais ou menos. Mas abaixou um pouco, né? Já tive de pagar R$ 8,00 no quilo, agora estou pagando R$ 3,00. É que curioso, né? Tudo caiu de preço, menos a banana. Então, aquele velho ditado não vale, né? A preço de banana, nem sempre a banana está cara, está barata, né? Coisas do mercado, para entender, né? A exportação brasileira de café alcançou o volume histórico de 47 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos no ano safra 2023-2024. Alta de 33% na comparação com o período de junho de 2022 a julho de 2023. Os dados fazem parte do último relatório do C-Café. O volume é recorde e impressiona. O montante atual embarcado para 120 países representa crescimento de 3,6% sobre o recorde anterior, no ciclo 2020-2021. O aumento na receita cambial obtida com os embarques realizados nos últimos 12 meses foi de 20,7%, ou 9,826 bilhões de dólares. Essa cifra é a maior na história do levantamento das exportações brasileiras de café, iniciado em 1990. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o C-Café. Nós obtivemos números expressivos e diversos recordes históricos para o café brasileiro. Foram 47,3 milhões de sacas enviadas para o exterior, um trabalho exemplar feito pelos associados do C-Café, as empresas nacionais, globais e cooperativas, com crescimento de quase 33% em relação ao ano safra anterior, 2022 e 2023. Ou seja, isso representou um recorde nas receitas obtidas pelo país. Quase 10 bilhões de dólares e quase 50 bilhões de reais. De julho de 2023 a junho de 2024, o café arábica foi o mais exportado, com alta de 16,7% na comparação com o ano safra 2022-2023. Mas os cafés canéforas seguem como grande destaque do período, com expressiva alta de 461,1%. Os embarques destacam os arábicas verdes, 35,4 milhões de sacas, crescendo 16,7%. E principalmente os nossos canéforas, o Robusta e o Conilon, com mais de 8 milhões de sacas embarcadas, crescendo 460%. Colocando o Brasil em destaque nesse mercado de canéforas no mundo. Além de grande produtor, grande exportador, ocupando mercados. O Brasil que exporta para os mais diversificados e exigentes mercados no mundo. Por blocos econômicos, o crescimento dos embarques do café brasileiro à União Europeia, principal comprador do produto, tem aumentado com a aproximação da vigência do regulamento para produtos livres de desmatamento, a partir de 1º de janeiro de 2025. Já entre os 10 principais países compradores, os Estados Unidos seguem liderando o ranking. Destaque ainda para a Bélgica e China, que vem ampliando as aquisições dos nossos cafés. Os cafés diferenciados, que são aqueles que possuem qualidade superior ou que são produzidos a partir de práticas sustentáveis, responderam por 18,6% do total de exportações brasileiras do produto no ano safra 23-24. Este volume representa um aumento de 45% em relação ao ciclo 22-23. Foram mais de 8 milhões e 700 mil sacas produzidas. E o Brasil exporta também qualidade e sustentabilidade em todos esses cafés. Quando nós olhamos os cafés diferenciados, que esses cinco que são com selos e normas específicas, seja para qualidade ou para normas sustentáveis e selos de boas práticas, nós exportamos quase 9 milhões de sacas, crescendo de 45% em relação ao ano safra passado e tivemos um ágio de 13,5% no preço final. O Brasil, por ser o maior exportador, é aquele que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor, sendo uma renda sustentável ao produtor de todos os cafés exportados. No mês de junho, os embarques também surpreenderam. Segundo dados do Ccafé, foram 3 milhões 573 mil sacas enviadas ao exterior, o maior montante registrado para o mês. Todos os blocos econômicos e continentes também cresceram. Destaque para a Europa e a União Europeia. A União Europeia foi para 47,5% de representação, crescendo 70%, que é a União Europeia com as novas regras nesse desmatamento, com devidas diligências na área social. Então, com mais rigidez e seus países membros também assumindo novas regras, o Brasil aumenta a sua participação nesse mercado. O Porto de Santos segue como o principal exportador dos cafés do Brasil. No ano safra 23-24, foram 32 milhões 607 mil sacas embarcadas, o que corresponde a 68,9% de todo o volume comercializado. Apesar da liderança, os atrasos logísticos podem sinalizar preocupação para o segundo semestre, quando as exportações de cargas contenerizadas costumam aumentar. Mas o Secafé segue atento a isso. O Brasil que exporta para cerca de 120, 130 destinos por ano, enfrenta também desafios logísticos, observados nossos potos e nossos terminais. Nós tivemos quase 82% de problemas e atrasos de embarque. Ainda assim, graças ao trabalho exemplar dos exportadores de café do Brasil, conseguimos fazer um trabalho sensacional, gerando liquidez, gerando renda sustentável para o cafeicultor brasileiro e para todo o nosso país. E depois do intervalo, porteiras fechadas dificultam a manutenção da rede elétrica na zona rural. E também queimadas. Dados mostram crescimento de 27% em relação ao ano passado. Voltamos já. Olha uma coisinha preocupante. Na zona rural, tem sido cada vez mais comum encontrar porteiras trancadas com cadeado. A tranca pode até afastar os bandidos, mas atrapalha os técnicos da Equatorial que trabalham na manutenção da rede de energia. O Leonardo Gonçalves, nosso repórter em Anápolis, foi para Corumbá conferir esse assunto. O Milton Júnior tem uma chácara na zona rural de Corumbá de Goiás, a cerca de 110 quilômetros de Goiânia. Há seis anos, aqui é o local onde ele recarrega as energias e faz o que mais gosta, ficar em meio à natureza e cuidar dos animais. Mas para ter sossego e segurança, a porteira que dá acesso à propriedade dele está sempre assim, trancada com cadeado e corrente. A importância de manter a porteira fechada é mais para a segurança da propriedade, né? Mas a Equatorial tem o acesso, sim, à propriedade. Tem o cadeado da propriedade nossa e tem o cadeado da Equatorial, né? E não é difícil rodar pelas estradas de terra e encontrar porteiras com correntes e cadeados. Isso acontece em todas as regiões do Estado. Mas essa manobra tem se tornado um obstáculo para as equipes de manutenção da concessionária de energia que atua em Goiás. É complicado porteiras fechadas em propriedades rurais e entradas negadas em condomínios de chácaras. O acesso dificultado a esses locais, até mesmo negado pelos proprietários, prejudica o trabalho das equipes e aumenta o tempo que os clientes ficam sem energia em casos de ocorrências emergenciais. Desde o começo do ano, se comparado com o mesmo período de 2023, esses casos impactaram em até 30% o andamento das ações de manutenção na rede elétrica na zona rural. De acordo com a Equatorial, somente neste ano, a concessionária deixou de fazer mais de 600 atendimentos noturnos em fazendas da região metropolitana. Isso porque as porteiras estavam trancadas. É necessário que os proprietários, os produtores rurais que estejam com suas propriedades nessas situações, com essas porteiras fechadas, que deem acesso aos nossos profissionais para que eles possam realizar o trabalho e assim evitar transtornos futuros. E para garantir a qualidade da energia fornecida pela concessionária e também para manter a manutenção em dia, é que a empresa está reforçando o número de equipes para fazer os reparos na rede e promover podas de árvores em fazendas e chacras. Mas a dificuldade em chegar em algumas propriedades prejudica o serviço de manutenção, agora no período em que antecede as chuvas. A gente está em um período seco ainda, mas está próximo do período chuvoso. A Equatorial tem investido bastante nesse trabalho preventivo e isso é essencial para uma boa qualidade do fornecimento de energia. O seu Orlando mora há quase 40 anos nessa região. A chácara dele é bem organizada e ele tira o sustento da família daqui. Mas para isso, precisa de energia 24 horas por dia. A sobrevivência aqui hoje precisa da energia 24 horas, né? No caso, nós somos idosos, temos o uso de medicamento, às vezes precisa de um socorro aqui, de uma ambulância rural, né? Patrulha rural, depende da energia, porque aqui só funciona pela internet. Inclusive o pessoal da concessionária passou aí já essa semana para fazer manutenção? Conversou com o senhor? É, veio um rapaz aqui da Equatorial, passou aqui, está dando uma revisão na rede aí, disse que vê o que precisa. Inclusive ele relatou para mim que tem muita coisa para fazer. E para garantir a segurança de todos, a empresa sempre emprega nessas manutenções equipes devidamente identificadas. Todos os nossos carros são plotados, nossos profissionais eles são uniformizados, utilizam crachá. Então, assim, a gente entende essa questão da segurança, é essencial de fato, mas os nossos profissionais eles estão adequadamente apresentados para a realização de serviços. Olha, o Senado Federal aprovou esta semana um projeto de lei importante para os produtores rurais afetados por calamidades naturais, tipo secas ou enchentes. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o advogado, mais uma vez, especialista em direito do agronegócio, Leandro Marmo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos. Muito obrigado. Então, esse projeto ainda depende de aprovação, foi aprovado no Senado, depende de aprovação na Câmara e depois a sanção do Presidente. Mas ele é importante por quê? E se aprovado? Carlos, ele é muito importante porque hoje nós vivemos a maior crise financeira da história do agro brasileiro. Nós temos dados aí que apontam que mais de 90% dos 5 milhões de produtores rurais brasileiros, ou seja, mais de 4 milhões e meio de produtores rurais, eles não estão tendo renda suficiente para pagar todas as dívidas que eles possuem. Então, esse tipo de medida para prorrogar essas dívidas, principalmente com quem comprova que foi mais diretamente afetado por secas, por enchentes, por outros problemas, é essencial. Agora, o problema é que a gente ainda depende de uma aprovação também pelo Congresso e após uma sanção pelo Presidente. Isso tem a ver com esses eventos aí trágicos lá do Sul, lá no Rio Grande do Sul? Lá para o Sul está tendo uma proposta específica, que ela é ainda mais grave. É porque lá chamou mais atenção, mas em todo o Brasil você tem sofrido com essas questões. Por exemplo, o El Ninho afetou brutalmente muitas regiões do Mato Grosso, de Goiás, do Tocantins, no período ali de outubro, novembro, dezembro do ano passado, em que praticamente não houve chuva. Então, são produtores que também foram brutalmente afetados e que com certeza vão fazer jus a esses benefícios. Ah, aqui esse episódio atípico do clima ali no final do ano, que sempre, em todo o final de ano, chove em outubro, novembro, dezembro, no ano passado não choveu, não chega a ser uma calamidade, mas atrapalha demais o produtor, né? É, para muitos produtores, nós tivemos relatos de produtores que tiveram que replantar, porque ele plantou, não vinha chuva, teve que replantar. E nessa foi para a terceira, quarta, às vezes até o quinto replantiu e aí a margem de lucro foi embora. E aí o prejuízo é muito grande. Nesse caso, que tipo de benefício ele teria? Mais prazo para pagar, um refinanciamento para a dívida, o que que é? Exatamente, seria uma prorrogação por quatro anos, né? Seria um período aí de, uma prorrogação dessas dívidas que estão vencendo agora, é um período de quatro anos para poder ter uma condição mais adequada para conseguir fazer o pagamento. Isso não pode ser meio marapuca para ele, não? Porque à medida que a gente vai postergando dívidas, uma hora você tem que pagar ela, né? Aí ele passa para quatro anos, mas aí ele tem dívidas, vai represando as dívidas, não? Carlos, de certa forma sim, hoje o ideal não seria quatro, eu diria que seria no mínimo uns dez anos, pelo nível de endividamento. E para encaixar, porque a margem de lucro está muito apertada na atividade. Agora, quatro é melhor do que nada, porque hoje ele não está tendo nada com o banco. Beleza, então vamos torcer para que o Congresso termine de aprovar esse projeto e que o presidente Lula também aprove. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Olha, o número de queimadas neste mês de julho já superou o de julho do ano passado, um aumento de 27%. O mês ainda não terminou e a Larissa Dourado tem mais detalhes desse assunto. A cultura do fogo é um grande problema social que enfrentamos durante esse período de estiagem. São queimadas em lotes vagos, terrenos baldios e áreas verdes dentro da cidade. Infelizmente, nós vivemos uma cultura do fogo que as pessoas acham muito normal ainda. Mas o Corpo de Bombeiros vem sempre fazendo esse alerta para que as pessoas entendam que não se deve colocar fogo nem em lixo, em tule. As pessoas, às vezes, querem limpar os seus lotes, os seus terrenos. Colocam fogo no lixo e o lixo não pode ser queimado. O lixo tem que ser acondicionado no local ideal para que o órgão responsável faça essa coleta. E vale a pena a gente lembrar, colocar fogo é crime. De janeiro a julho do ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 2.990 ocorrências de queimadas dentro da cidade. Enquanto neste ano, já foram 3.800 ocorrências. Um aumento de 27%. Lembrando que o mês ainda nem acabou. Outra situação preocupante é nas margens das rodovias, propriedades rurais e unidades de conservação. Grande parte das pessoas, às vezes, querem queimar os seus terrenos para fazer uma renovação de pastagem, muitas vezes. Tem pessoas que querem colocar fogo às margens das rodovias também, tentando fazer uma limpeza ali, melhorar, muitas vezes, a visibilidade ali nesse local mesmo. E esses incêndios tomam proporções gigantescas e, muitas vezes, a gente precisa entender que o incêndio às margens de uma rodovia é extremamente perigoso. Porque nós temos uma fumaça ali que faz com que o motorista perca a sua visibilidade. Nós temos placas de trânsito que, muitas vezes, são destruídas em virtude desse fogo. Então, são consequências que vêm a partir dessas queimadas que, às vezes, a gente não pensa tanto e só depois que acontece que a gente se depara com essa realidade. Sem contar o perigo para os condutores que trafegam nas rodovias. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal dá orientação de como agir nessa situação. Acione os faróis do veículo, inclusive os de neblina, feche todos os vidros do veículo e acione a ventilação, jamais utilize o pisca-alerta em movimento, reduza a velocidade e jamais pare na pista. E, em caso de restrição completa da visibilidade, procure um local seguro para a parada do veículo, longe da vegetação. Sem chuva há quase 100 dias em Goiás, o estado é de alerta sobre as altas temperaturas e o tempo seco, que são propícios para propagar o fogo. Com quase 100 dias sem chuvas aqui no estado de Goiás, em algumas regiões já alcançamos esse número, como, por exemplo, a região leste do estado de Goiás, as demais em torno de 88, 92 dias sem chuvas. Então, como não há prognóstico de chuvas para os próximos dias, então estaremos alcançando facilmente essa marca, né? A marca de 100 dias sem chuvas em praticamente todo o estado de Goiás. Com isso, infelizmente, nós temos uma outra preocupação. A vegetação vai estar mais seca, porque a umidade relativa do ar também coopera, que no período da tarde nós estamos aí na faixa de 22%. Além da fumaça, que é tóxica e pode causar problemas respiratórios, a fuligem também prejudica a qualidade do ar. A fuligem dessa queimada, mostrando uma outra situação, ela vai comprometer a nossa qualidade do ar, que hoje está regular. Leia-se, regular é uma qualidade do ar ruim. Quando você está aproximando de Goiânia, você observa aquele acinzentado no céu, você está respirando esse ar poluído em decorrência do excesso de queimadas que tem ocorrido aqui na capital e região metropolitana. Durante a Operação Cerrado Vivo, um trabalho preventivo de combate às queimadas é feito na região da Chapada dos Veadeiros. Desde o dia 15 de julho, duas equipes de militares foram enviadas para as cidades de Alto Paraíso e Cavalcante. Em esquema de revezamento, eles permanecem lá até novembro. É, não sei se você percebeu, mas a gente deve ter uma seca parecida com a do ano passado e este ano também. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Você sabia que o Cerrado Goiano é bom para o cultivo de baunilha? Eu nunca vi um pé de baunilha, eu confesso. O preço pode passar de quatro mil reais o quilo. E hoje nós vamos conhecer uma propriedade em Cocalzinho de Goiás, assistida pelo Senar, que virou referência na cultura de baunilha. A produção de baunilha está em crescimento no sítio do Daniel Briand, que fica em Cocalzinho de Goiás. São nove meses para as favas atingirem o ponto de colheita. O produtor é dono de um café em Brasília. E como essa iguaria pode chegar a custar mais de quatro mil reais o quilo, tudo vai para as receitas dele. Como estava muito calo, eu comecei a baixar a quantidade de baunilha com a minha sorvete, a minha creme brule e essas coisas. O meu objetivo é usar para o meu trabalho, não é para vender. Eu não quero vender, não. E a baunilha que eu tenho aqui de Maragascar, que é planifola, essa aqui é muito mais rara ainda. Tem na Bahia, tem produtor na Bahia que é forte. Mas eu acho que a minha, é uma coisa bem pessoal, porque esse negócio da natureza, relação com as pessoas, etc. Eu faço assim com o Jubileu, que ajuda aqui, com amor. E a qualidade daqui vai ser melhor. Apesar do preço muito atrativo, cultivar baunilha exige um manejo adequado. E foi aí que o Senar Goiás entrou. O técnico de campo, Saulo Araújo, começou a assistência na propriedade com várias plantas. Mas foi preciso fazer adequações para expandir a produção. Quando nós chegamos aqui no sítio Jotobá, do Sr. Daniel, nós encontramos uma propriedade que tinha um cultivo amador, vamos dizer assim. Então ele cultivava como se fosse uma espaldeira, um pergolado. E isso dificultava muito o manejo. Então a primeira coisa que a gente identificou é a forma de conduzir as mudas, as plantas, no ambiente. Porque aqui todo é em agrofloresta. Então a partir daí a gente começou a individualizar essas plantas e colocá-las em tutores. Então nesses tutores, que podem ser tantos nativos, as plantas nativas, quanto alguns tutores mortos, né, mourões de cerca. Então isso facilitou muito o manejo. Depois da colheita das favas, que é feita no inverno, Daniel Briand conta que começa o preparo delas para o uso. Faz imersão em água quente, depois as coloca em uma caixa de isopor, em voltas em pano para iniciar o processo de cura. Nesse período de seis meses, elas precisam ser massageadas manualmente. Em uma produção em grande escala, esse processo é mais avançado. A ideia agora é estimular o cultivo em outras propriedades da região, implantando uma cooperativa para auxiliar no comércio. Então, nós estávamos com o plano de transformar a região num polo produtor de baunilha. Isso veio com um trabalho do sindicato, junto com o Senar, e a gente começou a trabalhar nesse objetivo. E aí foi um presente que a gente encontrou o seu Daniel, que já estava produzindo. Então, ele acabou inspirando outros, a gente fez visitas técnicas aqui com produtores. Daniel Briand recomenda a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Que acha que vai morrer, não sei o quê. Tem um jeito. Essa aqui foi uma revolução aqui. E se você quer conhecer mais, no dia 17 de agosto, mês que vem, tem o Festival da Baunilha em Cocalzinho, ali pertinho de Pirinópolis. Mais informações no Sindicato Rural de Cocalzinho. E esse foi o quadro Senar Goiás. E a seguir, aqui no Agro Record, tem as cotações do agronegócio e uma receita de galinhada que dá tempo de você fazer ainda hoje, neste domingo, naquele almoço de família. E, claro, comida com música boa. E vamos para a cotação dos produtos agropecuários desta semana. Começamos por, pela soja, o preço médio semanal, saca de 60 quilos, em Campo Alegre de Goiás, R$ 125,75, em Anápolis, R$ 123,50, variação da semana em Goiás, 5,8%. Agora a cotação do boi. Preço médio semanal, arroba à vista, em Mozarlândia, terra do boi, por sinal, R$ 213,00, arroba em Goianira, 220, variação da semana em Goiás, 1,6%. E agora o próximo produto é o milho. Preço médio semanal, saca de 60 quilos, em Cristalina, R$ 46,20, em Jandaia, R$ 45,25, variação da semana aqui no estado, 3,8%. E chegou a hora mais gostosa do Agro Record, comida com música. A gente vai ver como se faz uma galinhada com piqui. A Nayara foi ver de perto como se faz o prato, que é a cara da nossa terra, né? E tudo ao som de Maurício e Eduardo. Viu aí, né? O que a gente vai ter hoje é comida raiz, tipicamente goiana, é frango com piqui. E quando tem comida raiz, vocês sabem, tem moda altura, e tem moda daquelas, de doer o coração, com Maurício e Eduardo. Bora, bora. Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parde Oh, moda boa e que bom estar aqui com vocês. Vocês já são conhecidos do nosso público da Record, que vão mais uma vez conversar com o Eduardo, com o Maurício e com o Tiago, que está aqui com a gente também. Obrigado, Nayara. A gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, Maurício? Record é nossa casa, né, Eduardo? Record é nossa casa. Mandar um abraço para toda a produção da Record e todas as pessoas que estão nos assistindo agora, né, Maurício? Com certeza, um beijo, um beijo grande, um coração de cada um de vocês. Apresentem o Tiago, o Tiago está com vocês na estrada também. A gente toca com a gente aí, já tem o quê, Tiago? Uns 20, não, mas aí você está falando, mas é velho, rapaz. É, o Tiagão tem história, tem história com a gente, Tiagão. Grande profissional. Grande pessoa, coração enorme. Eu aprendi que agora, chegando à idade que estou chegando, aprendi que a idade está, ó, na cabeça, gente. Com certeza. Né, porque às vezes você olha e fala assim, não, mano, parece a idade que tem, mas é verdade, porque não tem, na cabeça é outra. Você vê uns memes aí, o povo perguntando, e quando você tem, e são uns 30 anos atrás, não, eu tenho 18, parecia que tinha 50. Nós não, né, pelo menos nós estamos bem hoje, né? O tempo está sendo generoso. Está sendo generoso com a gente. E pôs generoso nisso, né, que vocês estão estouradíssimos. O pessoal aí compartilhando as músicas nas plataformas, nos rádios, o pessoal está pedindo, que sucesso, gente, parabéns. Tem uma aí que o pessoal não para de pedir agora, que foi lançada recentemente? A gente lançou dia 22 agora, inclusive porque a gente soltou primeiro nas rádios, aí o pessoal começava a mandar as mensagens, e a galera da rádio mandando para a gente, porque era muito engraçado. A menina, eu quero a Solteira no Mundo, mas eu não sei o nome da dupla, porque ainda não achei nas plataformas, e a gente foi obrigado a soltar. É mesmo que a gente soltou o clipe ainda, né? É, o clipe a gente ainda vai soltar. Então o nome dela é Solteira no Mundo. Canta um pouquinho para a gente. Será que ela está caindo no papinho de algum sem futuro? Quem sou eu para falar que esses caras é malandro, se eu fui vagabundo? E eu sei que ela fica gostosa demais, que esse vício do curto. O que eu posso fazer se foi eu que soltei uma Solteira no Mundo? Maurício Eduardo, ó, já está disponível, o pessoal está tocando nas rádios, nas plataformas, já está também? Solteiro. Só falta o clipe. Só falta o clipe que a gente foi obrigado a soltar nas plataformas digitais que o pessoal estava pedindo no rádio, a gente não vai... Obrigação ruim essa, hein? Pois é, nós somos obrigados a colocar. Continua impedindo, né? Solteira no Mundo. Tá certo. Gente, agora, ó, eles são irmãos. Para quem não sabe ainda, eles já falaram sobre isso em várias reportagens, aqui na Record também, mas são irmãos, apesar de não parecer muito, não. Mas são. E estão na estrada, já tem um tempo, tem uma história muito grande, como compositores também, você, né? Tem uma história grande, músicas tocadas também. Tem um outro irmão que é artista, que fez muito sucesso com dupla também. Rodolfo, da dupla Rodolfo Rodrigo, né? Fez muito sucesso nos anos de 2007, 2008, né, Maurício? Composições nossas também, com outros artistas de renome no Brasil. E também tem as nossas que tocou muito, né? Inclusive, sempre o Oloares pede, né, Maurício? Eu vou pegar você. Eu vou pegar você, Oloares. Sempre pra cá, pra cá. Fala lá, de caramba. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até amanhecer. Eu vou pegar você, eu vou pegar você, pra gente fazer, fazer gostoso até o amanhecer. Essa foi com a gente, né? Ó, e 2008 também fez sucesso uma música que eu fiz em 94. A minha cabeça tá virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, um ombro pra chorar Só pro teu amor, teu amor, teu amor Você irá descobrir Todo segredo Que tenho guardado Dentro do peito Deusa dos meus sonhos Dona de mim Essa é a nossa história De um amor sem fim De um amor sem fim E o primeiro Arrocha Sertanejo Que apareceu no Brasil também Foi uma música que eu fiz, que o João Neto Federico também gravou Não só no Brasil, mas fora também É, fora do Brasil, que hoje com rede social, né? Voltou com tudo Arrocha Voltou com tudo Você lembra dessa aqui, ó? Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Ó, mas tem mais, tá? Tem mais Maurício Eduardo e Tiago também aqui com a gente Mas antes, vamos lá conhecer Quem que vai fazer esse prato tipicamente goiano Que eu tô sentindo o cheirinho daqui, ó Do piqui, do açafrão Vamos lá conhecer ele? Vamos lá Bom, a gente tá aqui com o chefe Gustavo de Paula Deixa eu te apresentar ele Tudo bem? Tudo bem, chefe? Bem, graças a Deus Nossa, a gente tá tão feliz com essa comida Tipicamente goiana, a gente ama Tudo que tem aí, a gente adora Hoje, fazendo com carinho especial pra vocês Recebendo vocês, é um prazer estar aqui A gente que agradece Bom, a gente já mostrou no começo Que o frango tava fritando Já tinha ali também o piqui cozinhando Milho aqui na água Você meio que já foi adiantando pra gente O que você colocou aí? Aqui eu coloquei frango já com açafrão Bastante alho, pimenta de cheiro Pimenta bode, tá? A gente entrou aqui com um pouquinho de chimichurri Coentro batido, cebolinha E agora vamos entrar aqui com cenoura ralada E milho também nessa mistura Já tá um caldo bonito, né? Também Tá, ele já vai cozinhando A gente já vai dando uma engrossadinha nele Vai pingando aos poucos uma aguinha Já temperatura mais morninha Pra não perder o cozimento, né? Pra quem é leigo, chega no açougue E pede o corte pra galinhada Isso, geralmente a gente usa coxa, sobrecoxa Santo Antônio Asinha, aquela coxinha da asa Aquela menorzinha Todos esses cortes já são ideais Pra fazer a... Já é próprio pra galinhada Tá? Mas tem gente, muita gente Que pede o frango inteiro, né? Que gosta de botar pé, pescoço Essas coisas aí Fica ao critério de cada um Agora, gente, cozinhar Vou perguntar aqui pro chefe No fogão à lenha Tem um outro sabor? Ah, com certeza, né? Já remete à raiz, né? Fazer comida A gente gosta de fazer sempre Uma banhinha de porco Sempre, né? Mais uma comida mais lentamente Porque o fogão é muito rápido, né? Então, aqui é mais lento O frango cozinha mais devagar E é super especial É tão bom quanto, né? Mas quem não tiver o fogão à lenha Faz um fogão tradicional Que vai ficar gostoso Meio jeito E agora, chefe? O que é que vai? Aqui agora Eu vou entrar com o piqui Pra ele já pegar um pouco Desse caldo Mexer bem Agora Vou entrar com um pouquinho Mais um pouquinho de açafrão Pra ele dar uma cor Na hora que eu entrar com o arroz Logo em seguida Frango, galinhado Tem que ter bastante açafrão Açafrão e piqui Pra nós goianos aqui É importante, né? E agora Cebolinha também E um coentro batido Junto com uma salsinha E aqui vamos entrar com o arroz parborizado Que já é um arroz Que tem uns grãos maiores E que na hora do cozimento Ele não Ele não cozinha por inteiro Ele fica mais firminho Mais inteiro Na panela Se tornando um arroz mais bonito Aí foi um quilo e meio Mais ou menos? Umas dez pessoas? Um quilo e meio É uma porção pra dez pessoas, né? E aí, gratativamente A gente geralmente coloca aí Trezentos, quatrocentos gramas de arroz Por pessoa Agora aqui nós vamos Aqui eu já tô cozinhando O milho na água Certo? Eu já faço assim Pra adiantar o processo Aqui a gente já entra Com a água Até cobrindo Aproveita a água do milho Exatamente E já vai Cozinhando e pegando Já tudo É verdade que pra arroz É bom já dar uma esquentada na água antes? É bom porque Pro arroz soltar o amido Quando ele vem frio Ele demora mais Pra começar A bobulhar, né? E aí com a água já fervendo Já fica mais Adiantado esse processo E a Adapta melhor O amido na panela E aí, chefe Aqui vai conter mais ou menos? Aqui em média Trinta minutos Trinta minutos Como a gente tem a mágica da TV Aqui é tudo muito rápido E o chefe Eu vou te falar, gente Ele preparou tudo com tanto carinho E só pelo cheiro Eu sei que o sabor Vai tá Hum Especial Ele tá fazendo tutu Ali também, né? Daqui a pouco vai mostrar A mesa bonita E como o chefe É muito especial Fez esse comidão pra gente Você viu, né? Tenho certeza que vai tá uma delícia Porque o cheiro Aqui, gente Você não tá entendendo, não E fez até um tutu Daqui a pouco vai mostrar Um vinagrete de abacaxi também Que é a nossa tradição De fazer sempre nos eventos Depois você conta Como é esse vinagrete de abacaxi Daqui a pouco ele vai mostrar Então ele tem direito De pedir música Pros meninos Eu vou pedir assino com X Assino com X Assino com X Tá certo Vamos lá, então? Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grades de aço Estou dizendo que matei Por amor Não lembro o que fiz Ninguém Eu matei Meu nome Não sei Assino com X Agora, ó Os meninos Quero primeiro Que vocês deixem o Instagram aqui Instagram da dupla Maurício Maurício Eduardo Oficial Todas as informações Todos os vídeos Tudo tá lá Tudo tá lá No YouTube Maurício Eduardo Colocou o Maurício Eduardo É o nosso contato Tá tudo lá E um clipe DVD, né Eduardo? E segue nós lá Você que não segue, viu? Ajuda os cantores Não é preciso Gente Vocês estão entendendo Isso aqui não? Não Bento, por favor Olha isso aqui Olha esse tutu aqui Olha o torresmo em cima Que isso Meu Deus Já vou pegar Aproveitar Que eu peguei a colher E colocar só um pouquinho Porque na gravação Eu não como muito, sabe? Mas fora dela Eu sou uma draga Olha isso aqui Gente, ó Como que pega? Meu Deus do céu Como que pega só um pouquinho? Calma aí Deixa eu pegar um milhozinho aqui Hum E o cheiro? Um piqui 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 Olha, eu tô babando E o vinagrete De abacaxi Gustavo, obrigada Foi um prazer Ter vocês aqui E cozinhar pra vocês Prazer Espero que seja a primeira de muitas Prazer é todo meu Porque comer uma comida dessa Ouvi uma moda dessa Dos meninos Que isso, meninos Ó, deixa eu Vamos servir aqui vocês Vem cá Aqui, deixa eu Servir, né? Pra não ser mal educada Já ia agradecer Só eu comendo Não, que isso Ó, nem esperei Ter terminado de servir Já tô comendo Eu vou contar pra vocês Uma das melhores galinhadas Que eu já comi Que eu já comi na vida Na Record Na Record Agradecer toda a produção Da Record, né Maurício? Com certeza Sempre abraço a dupla Maurício e Eduardo É... Sempre levou o nosso trabalho, né? Pra galera Pra casa de todo mundo, né? Agradecer todas as pessoas Que estão nos assistindo De coração Obrigado, gente Obrigado Obrigado E o Thiago Cadete Obrigada Gente Tchau, beijo Obrigada mais uma vez A gente vai seguir aqui, ó Uma tarefa difícil Que é comer isso aqui E ouvir Maurício e Eduardo Será que ela tá caindo Num papinho de algum sem futuro Quem sou eu pra falar Que esses caras é mal Antes se eu fui vagabundo E eu sei que ela fica gostosa Demais que esse vício do curto O que que eu posso fazer Se foi eu que soltei Uma solteira no mundo Será que ela tá caindo Num papinho de algum sem futuro Quem sou eu pra falar Que esses caras é mal Muito bom Olha só A minha família quase toda Materna e paterna É de Tiros Uma cidade de Minas Gerais E o que que tem isso? Tem que Tiros É pertinho de Sangotardo E daí, daí que Sangotardo Na região do Alto Paranaíba Virou a meca do morango E lá estão fazendo Uma experiência deliciosa Morango colhido e servido no pé No meio da plantação Um self-service No meio da plantação Bora ver a reportagem Comer morangos É um convite Pra lá de irresistível No meio dos morangueiros Em uma manhã de domingo Olha quantos apaixonados Pela fruta É um lugar legal, né? Bacana Que a gente tira um domingo Um tempo pra ter com a família Um lugar interessante de vir Após a comilança Um cochilo vai bem Ainda mais num cenário assim A criançada se diverte Conta uma coisa Tem morango de todos os formatos aqui, né? Sim O que que vocês acharam aí? O que que você acha de desenho nesse morango? Eu achei uma borboleta Mostra pro tio Uma borboleta mesmo, né? Sim Grande desse jeito, você já viu? Não Primeira vez? Sim O que que você acha de mais interessante da lavoura? A gente tinha achado um em forma de estrela Cadê? O meu Pra muita gente o morango combina com romance Rafael e Andressa nos explicam Que a fruta é perfeita para colher e degustar assim Juntinhos E vale a pena viajar para viver esta experiência É a conexão dos dois, né? Sair, divertir Passar um domingo A plantação de morangos fica aqui na região do Alto Alto Paranaíba Na cidade de São Gotardo Em Minas Gerais Cerca de 4 quilômetros do centro da cidade Uma área relativamente pequena São 5 hectares de morangos plantados O que vale a 350 mil pés da fruta A temporada aberta ao público começa em junho E vai até agosto 80% dos visitantes vem de outras cidades Rapaz, eu achei muito interessante Porque eu nunca tinha visto, não vou mentir Mas eu achei muito interessante Foi estar colhendo morango para a gente comer, né? Na planta faz as mudas As matrizes, na planta as matrizes Multiplica as mudas Depois passa para os canteiros E depois vem com a enlonação Ele recebe irrigação o período todo? É, nós costumamos irrigar umas três vezes por semana Duas vezes Depende do que o solo pedir, né? Por que ele fica tão doce, Guilherme? Ah, isso é porque depende do clima também, né? Às vezes o clima não ajudar e ele não fica tão doce Vender morangos assim é uma tradição de 25 anos A lavoura pode ser visitada das 8 da manhã às 5 horas da tarde A pessoa tem a opção de pagar 25 reais E pode comer à vontade ou levar para casa O quilo sai por 45 reais O que mais chama atenção é o fato da proposta Que os donos, né? São quatro produtores que se uniram nesse projeto Já tem em torno de 25 anos Que funciona nessa modalidade Onde as pessoas entram e podem se servir à vontade Então você não encontra São poucas lavouras que fornecem, né? Eu cheguei a olhar essa modalidade no Brasil Então isso facilita bastante e chama bastante atenção Então assim, cada vez mais as redes sociais têm divulgado Então mais pessoas de outras localidades Estão chegando, vindo, conhecendo Às vezes vem até ônibus de outras localidades Outros estados justamente para ter essa experiência De poder sentar, colher no pé Comer direto do pé Trazem Nutella, leite condensado, chantilly E tem essa experiência mesmo em família E para as crianças é ótimo, né? É, a minha caçulinha, a Lisa, de 11 anos Adora morango Ela dá muito bem nessa fazenda aí Olha, bora, né? Acabou o Agro Record A gente volta domingo que vem Bom domingo para você Para você e para a sua família Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Bem Obrigado